Perto Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a ti, Jesus, perto quer estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Estou aqui, pra ser amado e te amar. Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar. Diante de ti, pra me render ao teu amor. E confessar minhas fraquezas, sou pecador. Também estou aqui, pra pedir perdão. Amém. Pelas almas que ainda não buscam teu coração. Te amar, por quem não te ama? Te adorar, por quem não te adora? Esperar, por quem não espera em ti? Pelos que não creem, eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Pra ser amado e te amar. Te olhar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar. Diante de ti, pra me render ao teu amor. E confessar minhas fraquezas, sou pecador. Também estou aqui, pra pedir perdão. Pelas almas que ainda não buscam teu coração. Pelas almas que não você cantainfadam. Pelas almas que ainda não buscam teu coração. Pelas almas que TImam. Mesmo que ainda não buscam teu coração. Mestre Tours, pentru nós futurumensas, Te amar, por quem não te ama Te adorar, por quem não te adora Esperar, por quem não me espera em ti Por quê? Pelos que não creem eu estou aqui Senhor, estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Deus, meu Deus Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida Larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando, filho Oh, 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 oh Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Quando tudo lhe faltar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance E que havia uma chance A fé A fé Que há muito Eu já não tinha Eu senti meu coração A arder E eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus, filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Me contaram Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu Renasceu dentro de mim A fé Que há muito Eu já não tinha Eu senti meu coração Eu senti meu coração A arder E eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Eu sei o que o Senhor tem pra mim Tuas promessas Não vão deixar de se cumprir Eu sei o teu Espírito Está agindo em mim Jesus Jesus, filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Câmara Dei Eu sei o Santo de Israel Dei Tei Dei Dei Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Deus te trouxe aqui Do princípio ao fim Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, Deus te trouxe aqui E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Em este lugar Em este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é o oceano Minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Eu mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio És meu oxigênio Que venço o meu coração Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o meu coração Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim O inimigo pode até tentar Descansa em mim Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Jesus, Yeshua, Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu não ando sozinha Eu não ando sozinha Não estou sozinha Pois, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se na vida eu não tenho direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama E Ele quer me dar amor E se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Oh, Deus cuida de mim Oh, Deus cuida de mim Oh, na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu não ando sozinha Eu não ando sozinha Não estou sozinha Mas, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu não ando sozinha Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã É Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel É claro, aí ele diga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você, querido És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos Eu creio Meus olhos vão ver o impossível acontecer Eu creio Vai acontecer na tua vida Declare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai Eu sei que vai Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance Teu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé A fé E a muito já não tinha Eu senti Eu senti meu coração Meu Deus deus Meu Deus honra a minha fé Jesus filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus honra a minha fé Me contaram Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance Teu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé Que a muito já não tinha Eu senti meu coração Ardei Eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus honra a minha fé Jesus filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus honra a minha fé Jesus filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus honra a minha fé Jesus filho de Davi Me cura És o santo de Israel És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus honra a minha fé Meu Deus honra a minha fé Meu Deus honra a minha fé És o santo de Israel Por onde é Número de Israel A paz e a tempestade Meu Deus honra a minha fé És o santo de Israel És o santo de Israel És o santo de Israel És a tempestade De a tempestade A tempestade É a tempestade Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus mãos Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti nada posso fazer Onde posso ir se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto É Teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão Para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem Ti Nada posso fazer Onde posso ir se o céu que eu procuro Só virá por Tua voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim não me deixe Do meu próximo minuto é Teu 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 Se não for assim não me deixe Se não for assim não me deixe Se não for assim não me deixe Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no Teu querer Preciso fazer a Tua vontade em minha vida Para onde eu irei? E quem me apoiarei? Para onde eu irei? E quem me apoiarei? Eu seguirei Eu irei aonde fore, Senhor Eu seguirei Eu irei aonde fore, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta E quem me sustenta Eu vou deixar-me guiar Me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Em minha vida Para onde eu irei E me apoiarei Para onde eu irei E me apoiarei Eu seguirei Eu irei Aonde for e Senhor Eu seguirei Eu irei Aonde for e Senhor Tua graça me basta E me sustenta Tua graça me basta Como me sustenta Como me sustenta Eu te seguirei 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 Amém. Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Vou voar Eu posso ir muito além De onde estou Como águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Eu posso ir com asas do Senhor Eu posso ir com asas do Senhor Não quero interromper O Teu silêncio, ó Pai Eu posso ir com asas do Senhor Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície, sem poder respirar É o mesmo que morrer, por não te adorar O Seu ó que se venha, Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é Te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Eu sei que não há nenhuma prova Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer nas Tuas promessas Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas Volte acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando O dia está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer nas Tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Espírito Santo, vem me renovar Sou Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim Te consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te reenovar Na minha presença Tu vais prosperar O dia está chegando e eu vou te ver Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito Vem ter ceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Meu coração está ferido Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam Daqueles que amam a Ti Mas o meu coração está ferido Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou pedindo Que é o meu coração está ferido Que é o meu coração está ferido Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Nenhum problema Nem meus pecados Poderão Superar o amor de Deus Nenhum problema Nem meus pecados Poderão Superar o amor de Deus Deus é maior Que tudo o amor de Deus Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo Nem o rei Nem a tristeza Nem mesmo a dor Poderá Superar o amor de Deus Nem a tristeza Nem a tristeza Nem mesmo a dor Poderá Superar o amor de Deus Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo Que tudo o que me acontece Nem o rei Nem o rei Nem o rei Superar o amor de Deus Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo Deus é maior Que tudo o que me acontece Deus é grande Supremo Supremo Rei Deus é maior Deus é maior Deus é maior Supremo Rei Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Mas tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer Meu Senhor, mas te dou a minha vida Tudo que tenho recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência Exalar teu cheiro Oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.